Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje trago essa belezura aí para vocês, Object 777 versão 2, tanquinho que vai estar disponível aí como recompensa do Frontline e Caçadores de Aço nesse ano, então vão ser aí no caso duas opções adicionadas, tanto o 777 quanto o francês, que é o Char alguma coisa, agora não me lembro, mas cara, eu estive jogando com o francês e simplesmente não dá, não vou trazer vídeo para o canal, porque eu não vou jogar com aquele tanque, o tanque tem 35 segundos de reload, é um autoloader de 4 tiros, sendo que o intraclipe é de 4 segundos, ou seja, a Wargaming deixou o tanque completamente aí para colecionador, porque para quem quer competir de maneira alguma. Já o 777, apesar dele ser um tanque aí, pior do que o T10, basicamente em tudo, tem uma coisa que é muito, muito bacana nesse tanque, que é o que? O perfil desse tanque é muito baixo, então você consegue se esconder aí, muito bem, diversas vezes, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês terem uma ideia, cara, é muito baixinho esse tanque, tá? Então, é um tanquinho que é gostoso de jogar, lembra um pouco aí o T100, por causa da altura do tanque, de você conseguir se esconder aí em diversos locais, Mas, além disso, tem o que? Tem essa track dele, que vai aqui na frente, essa track é danada para comer tiro de inimigo, o inimigo atira ali, ela dá o bloco no tiro, e você não vai tomar o damage, Mas, é claro também, que é um tanque que não está aí há muito tempo, poucas pessoas conhecem, então, talvez nem todo mundo saiba como atirar. Essa chapa dele, apesar de ter uma blindagem boa aí, eu realmente não cheguei a testar muito bem a efetividade dela, Mas, o lower plate dele, toma tiro muito fácil, e ele lembra muito esse tanquinho que eu estou mirando, que é justamente o que? São os poloneses, que tem aí esse desenho de track lá na frente, né? É um tanque meio que achatado, é... eu estive reparando também, que até mesmo essa parte aqui da ventilação do tanque, da parte traseira, é... Lembra um pouco aí, os poloneses, e tem aqui também o que nessa torre? Tem esse calombozão aqui atrás, mas não se preocupe que esse calombo aqui, qualquer tiro que pegar aqui, não vai entrar, Apesar de tomar o tiro, você não vai levar damage, então, é tranquilão. Essa aqui foi uma partida tranquila, eu queria trazer para mostrar o tanque para vocês, e também justamente o que? Essa posiçãozinha que o Titio vai pegar aqui agora, inclusive, por ser um tanque bem baixo, ficou um tanque perfeito para se jogar aqui, nessa posição. Apesar do tanque não ter aí, muita depressão, eu consigo aqui, nesse terreno, efetuar alguns disparos. E vocês lembram o que o Titio falou? Em 2020 não vá pela praia? Olha por que eu falo isso. Porque é complicado você fazer essa travessia da praia, você inutiliza o teu game, boa parte do tempo, enquanto você atravessa, e tá aí. A gente vai ganhando, já ganhou parte do mapa, apesar de que o time inimigo tem aí bastante gente, mas olha só que beleza, essa posiçãozinha que o Titio pegou. Então, se você não conhece essa posição, é excelente para você vir até aqui, quando não tiver artilharia. Aqui tem uma artilharia, mas esse cara ainda não se tocou ainda, no estrago que o Titio está fazendo, então eu estou jogando um pouquinho tranquilo. E procurei tiro aqui, mas com essa depressão ficou complicado. O tanque deu uma entalada ali, eu falei, caraca, eu tive que dar ré, e desistir da missão de acertar os caras que estavam ali na praia. Mas ainda tem bastante gente aí para a gente efetuar disparo. Mas se vocês perceberem aí, aquela galera toda, até 30, os defenders que estavam ali na praia, todos eles foram se embora. E olha só o que o Titio falou para vocês. Olha de novo aqui, esse posicionamento desse tanque. Tá vendo esse 75? Vamos dar uma olhadinha na visão que ele vai ter desse meu tanque. Olha só, tá vendo ali? Olha só. Cara, esse tanque é muito baixo, então é isso que torna esse tanquinho bacana. Tirando isso, não tem tanta coisa especial não. Mas é um tanquinho gostoso de jogar, apesar que ele tem uma dispersão horrível, tempo de mira ruim, o T10 é melhor do que ele em tudo, praticamente tudo. Tá? Mas ainda assim, é um tanquinho gostoso de jogar, é um tanquinho que eu consegui fazer damage aí em algumas partidas. Essa aqui foi uma partidinha que eu achei interessante trazer para vocês, para vocês poderem ver o tanque trabalhando aqui nesse rundownzinho minúsculo, né? Apesar de que você precisa ter ângulo, né? Se você não tiver ângulo, você não consegue. E Titio tentando dar o bait aí no tiro do E-75. E-75 errou esse tiro, mas cara, mais uma coisinha que o Titio vai falar aqui para vocês. Essa torre deles, deixa eu dar um pausezinho aqui. Essa torre dele, se você acertar aqui com o hit de alta penetração, você vai furar aqui tranquilamente. Tranquilamente. Então, fica ligado aí, quando você estiver jogando contra esse tanquezinho, que você vai conseguir sim, efetuar alguns disparos. O E-75 virou a carinha dele ali para o lado e Titio, enquanto isso, só contabilizando o damage. Você vê aí, mudei para a HE para acertar esses cortes. Estou doido para dar uma paulada nela, mas olha só, miserável correu. E esse tiro me custou caro, porque o E-75 aí bate. E a artilharia já estava olhando para mim agora, né? Então, o Titio tomou aí mais 206 damage da arte. E o E-75 está aí. E assim como o Phase One e o outro francês, você tem aquele kit de conserto especial. Então, é um kit de conserto bacana, que vai te dar aí mais 15%, se eu não me engano, de agilidade na hora de consertar suas coisas. E é um kit infinito, né? Você não precisa estar gastando para usar. E olha só o T-69, onde é que está, cara? Eu não ia ter posição de tiro nele. Eu fiquei com medo de me jogar da pedra. Vou dar uma adiantada aqui. Mas, Titio vai fazer o quê? Isso aqui vocês também podem fazer. Faça com cuidado. Lá vai Titio, ó. Pau no T-69. E, Titio já está aí, o quê? 4 kills. 4-969 de damage. Tem só mais 3 inimigos vivos. A arte não conta. É arte, né? Não, arte não. Então, a ro 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 piada bosta. Enfim, vambora. Tem o T-54 aqui. E, Titio não quer levar esse tiro dele. Afinal de contas, o T-54 pode me causar problema. Mas, como eu tenho muitos aí, já deu um tirinho. Titio vai dar o outro tiro. E vai ficar por essa mesmo. E, agora, meus queridos, é o seguinte. Tem que caçar a artilharia e essa STRV. Mas, como Titio não fez damage em nenhuma delas, eu vou encerrando esse videozinho por aqui. Frontline está aí. Vamos lá jogar o primeiro dia de Frontline para a gente ver se consegue alcançar essa criança aqui. Até mesmo porque eu recebi ele e os outros apenas por 14 dias. Ou seja, duas semanas para teste. Mas, o videozinho dele está aqui. É uma opção interessante. Não deixe pegar ele ou o Face One. Deixe aquele francês. Se não tiver opção, pegue por último. Caso contrário, deixa para lá. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal.